Presidente da República Francisco Guterres Luolato Lihirakne, liu-ru-si-ni-a-mensazen-i-a-ambito-celebração-loron-consulta-popular-badala-ruanulu-resingida-ne-bemono-i-a-loron-tolunulu-fulan-agosto-ne-e-tui-se-fistado-i-a-loron-tolunulu-fulan-agosto-ti-na-grinhundida-atuxia-cianulu-resingia-timor-lesse-de-sidila-cohe-autonomia-especial-ho-indonésia-tambau-kun-rasikã-magdala-nlos-liu-bapovu-non-assam. Presidente Moskong takatak liderança luta Timor-Leste husu-referendun husikeras tinan-rihungida-atuxia-walonulu-resing-tolu-pedido-si-renetama-i-ha-fretilinia-planu-pas tinan-rihungida-atuxia-walonulu-resing-tolu-akontece-dunik-i-ha-tinan-rihungida-atuxia-cianulu-resing-sia. Salen takatak Timor-Leste hakara-kakotu-konflitu-ho-indonésia-mai-bela-kohilakong-nye-diretu-ba-ukunan. Itahakara-kitani-ya-wan-sira-atumori-so-raksolo-ho-saude-di-ya-ba-eskola-han-lorloro-saimatenek-tambassira-makasei-lori-itani-historia-luta-ru-si-geração-ba-geração. Siramakai-itani-o-futuro-no-futuro-barra-idani. Atu-dani-a-kontese-it-alabela-hase-sia-maida-ru-si-processo-desenvolumento-nacionado. Itahutoto-i-a-direitu-hanesan-manekafeto-katu-as-ferika-klosan-kalabari. Itah-precisa-habor-as-domi-dami-no-justiça-social. Timor-Leste-pretenci-batimor-an-rototo. No-hau-presidente-rototo-niam-ibahema-rototo. Amutok itah-fohonorra-ba-itani-heróis-da-pátria. Itah-reconhece-bebe-xira-ne-be-mate-i-a-tempo-luta. Itah-for-respeito-mohs-ba-itani-a-kombatente-sira-ne-be-se-i-mori. Itah-moto-hame-te-ni-tani-a-estado-de-direito-democrático. Ma-itah-moto-kliberta-itani-o-povo-u-ziki-a-como-u-pi. Itah-ra-kro-kno-fohonorra-ba-itani-a-heróis-da-ba-libertação-nacional. Itah-moto-kliberta-itani-a-tani-a-hari-itani-heróis-da-ne-be-luta-ba-timorwan-rototo-ni-a-mori-si-a. Amutok itah-bele-lori-itani-a-povo-va-mori-si-a. Luolua-tete-timorwan-rotu-brani-kar-luta-ihara-i-laran no-ihara-i-liur, o apoio-husi-governo, organização, solidaridade-kha-husi-em-a-ide-idak-iham-undu-tomak. Nuné, Timor-Leste-konsegue-retan-ni-direto-ba-autodeterminação-no-independência. Ia-loron-tolo-nulu-fulangosto-ti-nandri-jun-ida-at-u-sia-sia-nulu-resensia. Mãe-bi-i-a-luta-momentu-neba-ma-k-a-timor-leste-lá-lo-luta-libertação-nacional-no-comunidade-internacional-la-reconhece-luta-timor-leste-no-lá-lo-presão-no-mos-se-lá-lo-referendum-i-a-timor-leste. Octaviano Gómez, Tito Liviu, Xiemen.